Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Emiti. O filme que estreou em 2022 é um filme de comédia, drama e romance amor inesperado, buscando descansar. Buscando descansar da cidade de Nova York e colocar uma certa distância entre ela e seu ex-marido, Tara Kedal, aluga uma casa de verão em Paralabra, Montana, onde um belo xerife, Bonner, Tyler, é seu vizinho. Amor Inesperado é um filme que estreou em 2022, um filme de comédia, drama e romance. Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal para ter mais notícias de filmes e séries. Até a próxima, tchau. Curte aí.